Dona do meu mundo Te abraço, me aqueço Seu lábio e sandoche É tanta beleza, escaseira Eu não posso, me lança, eu posso Eu não suporto viver Sem vocês a minha danzela Sabes que assim que sou um lobo Na trela, faz casar comigo Chega o meu controle Eu tento esquecer Mas sem vocês não estou a viver O coração tá me a doer E eu não quero admitir Que sentiste a sofrer Saber que já é mulher Escolhida por Deus Então fica comigo E ouvir A minha marriage Eu serei trasfida Nem lançando teias Te farei voar Desiste o sonho Não quero acordar Tu és o ar que me faz respirar Sem você meu sol Não estou a me ver Sinto-me a morrer Sem você meu sol Não estou a me ver Sinto-me a morrer Sempre vou te amar Nunca vai mudar Eu quero ficar e te amar Sempre vou te amar Nunca vai mudar Eu quero ficar e te amar Tu és que ser não dá